Galera, antes a gente vai refazer essa logo aqui da Dragaria União que eu encontrei aqui na minha cidade. Tirei um print aqui da fachada da frente. Vamos tentar modernizar logo, fazer uma mais bonita aí pra... No caso, só a firmeza de estudo. Não vou ganhar nada com isso, então... Segue aí pro vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Every single day I...